Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de agora, ó, Bicho Papão, aula de número 137. Vamos lá? Você já ouviu alguma história falando sobre o Bicho Papão? Já ouviu falar dele? A história que a gente vai compartilhar hoje vai falar sobre o Bicho Papão. E a gente vai descobrir que bicho era esse, que a gente está certo. Então vamos lá? Imagine aí, ó, que você vai agora conhecer o Bicho Papão. Deixa a Pró compartilhar a história aqui. O slide, só um minutinho. Então antes da Pró compartilhar com vocês a história, a Pró quer mostrar para vocês a autora e o ilustrador desse livro aqui, ó, que é o que a Pró vai compartilhar com vocês hoje, certo? Então esse é o casal, ó, Mery e Eliardo França. Eles já tiveram suas obras traduzidas em vários idiomas e encantam crianças em vários países do mundo. Inclusive no YouTube vocês conseguem encontrar a autora, Mery França, fazendo a contação dessa história aqui, ó. Ela é bem agradável, é uma senhora bem fofinha e ela faz a contação dessa história de uma forma bem legal, tá bom? Então vocês podem aí, depois que a Pró concluir a aula, vocês podem ver a contação da história pela própria autora. Olha que legal, né? Então a história que a Pró vai compartilhar com vocês é essa aqui, ó. Bicho Papão de Eliardo, de Mery França e Eliardo França. Então foi ela, né, ela que escreveu a história e o marido dela que ilustrou a capa, toda a história, tá bom? Então vamos lá. Então lembrando, né, que quando a Pró faz a contação, né, a leitura da história, a Pró lê, e depois a Pró mostra pra vocês a ilustração, tá joia? Então vamos lá. O pato andava pelo quintal. Xiii, ele disse, tem um bicho no muro? Chegou o galo e o pato falou, veja, tem um bicho esquisito no muro. Cruzes, falou o galo. Chegou o gato e o galo disse, cuidado, tem um bicho estranho no muro. Nossa, disse o gato, parece que ele está crescendo. Chegou o bode e o gato falou, atenção, tem um bicho enorme no muro. Puxa, que medo, disse o bode. Chegou o coelho, todo agitado, e todos mostraram o muro. Céus, disse o coelho, que bicho enorme, esquisito, com orelhas, rabos e chifres. Que bicho será esse, gente? Até parece, até parece um, parece um bicho papão, falou o pato. Puxa vida, disse um deles. Cruz credo, falou o outro. Arre, fez ainda um uro. Eles tremiam de medo. Vamos embora daqui, disse um deles. Mas o gato olhou para trás e falou, vejam, vejam quem está ali. Quem será que o gato viu? Quem será que está ali? Olha, de quem é que eles estão falando? Quem é que está ali? O rato. E quem é que está o casal? Que eu promoçoo para vocês. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, conte outra, né? Então, a gente concluiu aqui a leitura do livro, né? O Bicho Papão. E a prova vai voltar lá para o slide, para a gente continuar conversando um pouco sobre esse livro, tá certo? Vamos lá, ó. Pensando agora sobre a história, né? O que você acha que de verdade aconteceu no quintal? O que tanto medo causou aos animais. Por que será que os animais ficaram com medo? O que foi que deixou eles com medo? Você conseguiu perceber? Outra pergunta, ó. Quem era o Bicho Papão, na verdade? Existia um Bicho Papão, olha, na história? Quais bichos participam da história, né? A gente viu que foi chegando o primeiro quem, ó. O pato, né? Depois, ó, o pato. Depois chegou quem? O galo, né? Depois chegou o gato. Então, chegou o pato, o galo, o gato. Depois do gato, chegou o bode, né? Depois chegou quem? O coelho. E, por último, no final da história, que foi o pequenininho que a gente viu lá, ó. No finalzinho da história, foi o... Desse lado, ó, o rato, né? Então, e aí, no final da história, né? A gente viu essa imagem lá. E aí, quem era o Bicho Papão, afinal? Afinal de contas, não tinha um Bicho Papão, né? Na verdade, o ratinho estava aqui trolando os animais, fazendo a sombra deles, né? A sombra deles era projetada lá na parede, no muro. Então, eles achavam que cada hora que um ia chegando, ia vendo uma outra imagem se formando. E o ratinho ali, ó, brincando, dando risada, porque estava vendo eles tão assustados, tão preocupados. Porque o bicho, cada vez, ia ficando maior, né? A sombra ia ficando cada vez maior lá na parede. Você já passou por isso? De estar assim, de noite, a gente fica, né? Quando está escuro, a gente não consegue ver as coisas com clareza. E aí, a gente fica preocupado, né? E aí, quando a gente acende uma luz, a gente vê que não é nada daquilo. Às vezes, é uma roupa que está pendurada no varal. Às vezes, é a sombra de um poste, né? Às vezes, é a sombra de uma planta, a gente fica imaginando um monte de coisas, né? Igual esses bichinhos aí. Você já passou por isso? A Pró já passou por isso, né? A gente fica assustado. E aí, quando a gente percebe, de fato, né? Quando a gente ilumina o ambiente, a gente sabe, né? Que não tinha nada ali para nos preocupar. E aí, a Pró trouxe, né? Uma atividade para a gente fazer aqui, tá bom? Com base na leitura do livro. Vamos lá? Eu vou parar aqui e vou compartilhar lá com você. Então, pega o seu caderno aí também, que você vai fazer junto com a Pró. A atividade. Pronto. Então, a Pró colocou aqui, né? Os animais que aparecem lá na história. Na ordem que eles aparecem. E a gente, nosso desafio é escrever o nome desses animais, tá bom? Então, pega o seu caderninho aí e escreve o nome desses animais que apareceram na história. Certo? Então, vamos lá. Se você está no YouTube, como a Pró sempre fala, pausa e vai escrevendo com calma, tá bom? Se você estiver na televisão, você vai escrevendo aí aos pouquinhos. Se ficou em dúvida com alguma coisa e você puder depois ir lá ver no YouTube, é bem legal. Ou então, você pode assistir a aula na reprise, tá bom? Então, olha só, esse bichinho aqui fofinho, faz quá, 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 como a gente já viu na aula, né? Do som dos animais. Como é que a gente escreve o nome dele? Vamos lá? Pato. 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 Vamos escrever o nome Pato. Bem fácil, né? Ó. Pá. Ó. Ó. Ó, o T e o Ó, tá bom? Pato. Se eu quiser escrever o nome Pata, né? Qual é a diferença? Vamos ver, ó, vou comentar, Pá, tá, ó, Pata. Se a gente tiver mais de uma pata e mais de um pato, como é que a gente escreve? O que é que vai mudar? Vai ficar diferente o que aqui? Ó, a gente vai acrescentar a letra Si, né? Que é para indicar uma quantidade a mais, né? Então, ó, Pá, Tôs. Se eu quiser dizer que é mais de um pato, eu vou colocar o Si no final, ó. Pá, Tôs. A mesma coisa aqui com Pata. Se eu quiser dizer que tem mais de uma pata, eu vou colocar a letra Si, ó. Pá, Tás. Tá joia? Mas é só um pato aqui. E a prova vai deixar a pata aqui também, tá bom? Prontinho. Pato e pata. Agora a gente vai escrever o nome desse animal, ó. Qual é o nome dele? É o Galo. Como é que eu escrevo Galo? Será que é assim? A prova vai escrever aqui para ver se está certo, ó. É assim que eu escrevo Galo? Não, né? O som do Gá eu escrevo com a letra G, ó. O G e o A. Galo, tá bom? Vamos para o próximo bichinho. E aqui agora, quem é esse fofinho que está aqui, todo dengozinho? Como é o nome dele? Gato. Lá foi Galo. Olha só. Aqui foi Galo. Ó o som do Lô, Lê e o Ó. Agora a gente vai escrever Gá, Tô. E aí? Vamos lá? Gá, de novo, ó. Lembrar do som do Gá. E agora Tô. Tô. Como é que eu escrevo Tô? O T e o Ó. Ó. Gá. Tô. Tá certo? Se eu quiser escrever a palavra Gá, Tô. Vamos escrever a palavra Gá, Tô. O que é que vai mudar? Gá. Tá. Muda, ó. A última letrinha. Gá, Tô. Lembram que lá, o primeiro bichinho que nós escrevimos foi a palavra Pato, né? Foi o animal, o nome do Pato. Ó. O que é que muda de Gato para Pato? Ó. O que é que muda de um para o outro? De uma palavra para a outra? Ó. É a letra, ó. A sílaba Pá, né? Aqui é Gá e aqui é Pá, tá certo? Então, Gato e Pato. E aqui é a mesma coisa, ó. Gata e lá o feminino, né? De Pato é Pata. O que foi que mudou? A letra, né? P, a sílaba Pá, ó. Pá, tá. Tá certo? Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar vocês. Escreve aí, tá bom? Gato, gata, Pato e Pato. Certo? Vamos escrever o nome desse? O que aparece na história é o Bode. Vamos escrever Bode? Vai trolar vocês, tá certo? Vê aí se está escrito a palavra Bode. Lê para a pró aí. Você viu aqui, ó. De vermelho. Vê se está escrito a palavra Bode aqui. Vamos ver, ó. O P e o O, como é que a gente lê? Ó. E aqui o D e o I a gente lê como? De, né? Então, está escrito Pode. É Pode? Não. É Bó, Bó. Como é que eu escrevo o som do Bó? É com P e o O? Não, é com o B e o O. Bó e o D. No final aqui, ó, é o som da letra. Parece que a gente está falando com o I, né? Bó, D. Mas não é Bó, D. É Bó, D, ó. Bó, D. Com o D e o E no final. Certo? Bó, D. E aí, ó, se a gente trocar o B pelo P, ó, vai ficar outra palavra, vai ficar Pode, né? Do verbo Poder. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de escrever, a gente observar se está escrevendo a palavra que a gente quer. Certo? E aí, corrigir se for necessário. Outros bichinhos que apareceram, como é o nome desse aqui? É o coelho. Vamos lá, se vê coelho. Có. Como é que eu escrevo o som do có? Ó. Ó. Depois. E. Lhó. Como é que escreve o lhó? Será que é o leio, ó? Vamos ver se é esse de coelho, ó. Co. E. Lhó. É coelho? Não é coelho. É coelho. Aí eu coloco o h aqui, ó. Co. E. Lhó. Ó. Co. E. Lhó. Se eu quiser escrever coelha, vou fazer como? Escrever a mesma palavra, só vou mudar a letra no final, ó. Co. E. Você viu coelha? Deixa eu ver se estão prestando atenção aí na aula, hein? Vê aí, você escreve coelha. Bora ler? Co. E. Lhó. É coelha? Não, Pró. É coelha. Então, depois do ler, a gente coloca a letra H. Coelha. Ó. Co. E. Lhó. Vocês percebem que toda vez que a Pró escreve, a Pró sempre repete, né? Esse processo é importante, sabia? É importante você escrever, você ler, você verificar se o que você escreveu é aquilo mesmo que você quer escrever. Então, a Pró sempre faz assim. E é o que você precisa fazer também. Isso vai te ajudar a ler e escrever melhor, tá bom? E esse fofinho aqui, que a Pró morre de medo dele. Mesmo sendo pequenininho, a Pró tem um medo e um gingi de rato. Você também tem? Vamos escrever o nome rato. Quem aí gosta de rato? O bichinho é fofinho, né? Mas a gente não pode ficar, viu? Pegando em rato, não, que ele pode transmitir doenças pra gente. Então, vamos lá. Esse é o meu nome rato. Ó. Opa. Rá. Como é que eu escrevi o som do rá, ó? Rá. Ó. P. E o ó. Rato. Ótimo. Se eu quiser escrever o nome rata, agora, ó, a mesma coisa. Rá. Pato. Lá, quando a gente escreveu pato, né? Aqui, pra escrever pato, a diferença é o quê, ó? É só a letra inicial, né? Rato e pato. Deixa eu aumentar aqui a caixinha. Pronto. Rata e pata. Ó. Então, a letra, uma letra muda todo o sentido, né? Da palavra. Tem que ter muito cuidado e fazer a leitura toda vez que você escreveu. Ó, pró. É, tem que fazer a leitura? Tem que fazer a leitura. Os alunos atroianos já sabem disso, que tem que estar sempre revisando o que escrever, né? E aí, a pró quer saber de vocês. Quem era o bicho papão, então? O bicho papão era quem? Era a sombra de todos os animais. Então, escrevam aí essa frase, né? A resposta, né? E a frase é uma oração, né? Que geralmente, nessa oração, tem o sujeito, o substantivo, o verbo, né? Então, a gente vai escrever agora, a gente, aqui, nesses slides que a pró mostrou pra vocês, nós escrevemos palavras. E agora, a pró vai formar com vocês frases. E a primeira frase que a gente vai formar é essa aqui, ó. Que o bicho papão era, na verdade, a sombra dos animais. Então, isso é uma frase. Quem era o bicho papão? A sombra dos animais. E você, o seu desafio agora é você pensar em frases aí pra você escrever, envolvendo cada um desses animais, tá bom? A pró vai fazer junto com vocês. Aqui é uma frase que a pró já criou. Então, você vai criar a sua, tá certo? Então, a pró vai voltar aqui, ó, o nome dos bichinhos, opa, pra gente formar a frase com ele, relacionada a cada bichinho. Então, jóia? Porque a gente, né, no dia a dia, a gente não vê só palavras, né? Nós falamos frases, nós lemos frases, né, nos livros, nas faixas aí, nas ruas, né, na escola. Então, a gente não vê palavras só gato, pato. A gente vê frases, né, dentro de um contexto. Então, a gente vai fazer diversas frases agora, tá bom? Então, vamos lá. A primeira aqui, ó, envolvendo o nome pato. Vamos fazer uma frase sobre o pato? Só pra mudar a cor aqui, vou botarzinho. O pato vive aonde? Na lagoa, né? Então, vou botar, ó, o pato, deixa só pra eu diminuir aqui, tá bem grande. O pato vive... Vamos ler o que a gente já escreveu? Ó, o pato vive... Vamos continuar. Pronto, essa é a frase que a gente escreveu sobre o pato. Olha só. O pato vive na lagoa, né? Então, a gente não aprendeu só a escrever o nome pato. A gente fez formar uma frase, né, uma situação, uma situação que aconteceu com o pato, né? Então, a gente escreve as palavras com uma intenção, né? E as palavras nos ajudam, ó, a escrever as frases, tá joia? Aí você pode fazer a sua própria frase sobre o pato. Vamos fazer agora uma frase sobre o galo? Vamos lá, pensa aí você também numa situação em que acontece aí com o galo. Deixa eu botar o nome dele aqui em cima. Pronto. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vamos fazer sobre o galo agora. Deixa eu colocar outra cor pra não confundir. Vou botar vermelho agora. Vamos lá sobre o galo. O galo canta pela manhã. Vamos escrever essa frase? O, ó, ó, ó. Aí a pró dá um espaço pra escrever a palavra. A gente não escreve uma palavra juntinha da outra. Cada palavra, ó, é uma palavra separada da outra. O galo canta. Aí você vê a palavra canta, ó. Canta pela manhã. Viu que usou palavras para escrever a frase? É isso que você vai fazer. Você vai formar uma frase usando as palavras. Vamos ler? O galo canta pela manhã. Também canta de tarde, não é? Lá perto da minha casa tem um galo que canta o dia todo. Vamos lá. O galo canta pela manhã. Já fizemos duas. Vamos para mais uma. Sobre o gato agora aqui. Que gatinho fofinho. Pensa aí numa frase sobre o gato. O gato gosta de ração. Vou colocar aqui. O gato gosta de ração. Olha só que legal. A Pró usou várias palavras para escrever a frase. O gato. Vamos ler? O gato. Olha a palavra gato aqui. Gosta de ração. Vamos escrever uma frase sobre o bode agora? Agora, vou usar o preto. Meu bode. Pronto. Vou botar aqui. Meu bode é dengoso. Já pensou para ter um bode? Pronto, tem um bode não. Vou escrever aqui. Meu bode é dengoso. Será que tem bode dengoso? Vamos ler a frase. Deixa eu colocar aqui o ponto. Quando a gente termina uma frase, a gente termina com um pontinho. Pronto. Vamos ler? Procura para a Pró aí onde está escrita a palavra bode. Ver se você consegue identificar. Localizar aí na frase. Deixa eu diminuir esse aqui do gato para aumentar um pouquinho do bode. Pronto. Achou a palavra bode? Vamos ler. Meu bode é dengoso. Olha a palavrinha aqui. Bode. Aqui a palavrinha gato. Tá certo? Faz aí a sua frase também. Vamos fazer agora aqui o do coelho. Esse coelho é esperto. Vamos escrever? Vamos escrever essa frase aqui. Esse coelho é esperto. Esse coelho é esperto. Pronto. Escrevi a frase. Esse coelho é esperto. Vamos ler juntos agora? Procurando a palavra coelho? Vamos lá. Ver se você encontrou aí a palavra coelho. Olha só. Esse coelho é esperto. Procurando a palavra coelho. Vamos lá? Agora com a palavra rato. Ah, eu vou fazer uma aqui agora. Proiane tem medo do rato. Vou escrever aí essa frase. Vamos lá. Proiane tem medo de rato. Procura aí. Procura aí a palavra rato. Ver se você encontra aí. A Pro não deixa vocês procurarem também, né? Que tá mexendo toda hora. Agora parei. Procura aí, ó. A palavra rato. Será que tá aqui? Que nome é esse? É o nome da Pro, né? Então, ó. Proiane tem medo de rato. Vamos agora. Viram as frases, ó? Proiane tem medo de rato. O do gato, o do bode. Façam aí as frases de vocês. Tá joia? Então, como o livro, ele fala, ó. Ele mostra o bicho papão, que na verdade era a sombra. A Pro encontrou um jogo que vai mostrar algumas sombras de animais pra vocês me dizerem qual é eles. Qual animal é, tá certo? Vamos lá? A gente vai fazer o pareamento de sombras, tá bom? Então, a gente vai ver a sombra de um animal e vocês vão me dizer qual é. Tá joia? Vamos lá, ó. Qual é o animal que tá aqui na sombra? É a letra A. Uma vaca. Essa sombra da vaca. A é a sombra de um pato ou é a sombra de um cachorro? E aí? É a sombra de um pato. Letra B. Você acertou? E essa sombra aqui agora? Que animal é esse? Letra A é a sombra de um bode? Que bode grande, hein? É a sombra de um porco? Ou letra C é a sombra de um cavalo? A, B ou C? De um cavalo. Muito bom. Vamos pra outra sombra aqui agora, ó. Essa sombra aqui. Letra A é a sombra de uma ovelha? Letra B de um pato? Ou letra C de um cavalo? A, B ou C? Letra A de uma ovelha. E essa aqui? Que sombra é essa? É a sombra de uma vaca? De um cachorro? Ou de um porco? De uma vaca. Olha só o rabo da vaca. A pata. Vamos ver outro. Essa sombra aqui é a sombra de um galo? É a sombra de uma vaca? Ou é a sombra de uma ovelha? De um galo. E essa sombra aqui de quem é? De um galo? De um porco? Ou de um cachorro? De um cachorro. A última pergunta. Essa sombra aqui de quem é? De um pato? De um cavalo? Ou de um porco? De um porquinho. Olha o focinho aqui. E o rabinho, olha. De um porco. Gostaram do jogo? Espero que vocês tenham curtido, tá bom? Então, tentem aí escrever as frases, tá bom? Com palavras. Escrevam aí, por exemplo, a lista, né? Que você escreve com mamãe uma lista de coisas que vocês vão comprar. Aí na feirinha, no supermercado. E depois você, com essas palavras aí da lista, você tenta criar frases com elas, tá bom? E aí, se você precisar de ajuda, você pede a algum familiar seu aí para lhe ajudar na escrita dessas frases, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.